Você me ensina a descansar Em meio às guerras Em meio às guerras Tudo existe, foi você quem criou Você me formou e me amou Vou caminhando, pois sei que em ti Eu posso descansar E se eu cair e sentir que não tenho mais forças Não vou me preocupar, pois sei que Por onde eu for, com muito amor Seguro eu estarei, pois sei que Em dois braços viverei Confiarei em ti, meu rei Eu sei que eu posso descansar Pois encontrei o meu lugar Por onde eu for, com muito amor Seguro eu estarei, pois sei que Em dois braços viverei Confiarei em ti, meu rei Eu sei que eu posso descansar Pois encontrei o meu lugar Seguro em teus braços, Senhor Seguro em teus braços De amor Seguro em teus braços Seguro em teus braços, Senhor Seguro em teus braços De amor